É um sentimento que já vinha preso dentro da gente do esporte de Assis há um bom tempo e conseguimos concretizar esse ano e tenho certeza que muitas coisas boas estão por vir agora, montando um time forte realmente para a gente poder alavancar nossos caminhos, sair dessa divisão que é terrível e elevar o nome da cidade também. Todo mundo fala que você é o conhecedor da bola, conhecedor do futebol. Qual é o desafio para esse ano e essa temporada? Não é fácil conseguir o acesso? Não é fácil, não é fácil. Conhecedor porque a gente já está há um certo tempo montando um time com pouco recurso e fazendo um time legal. Agora com o apoio dos empresários, a situação financeira tanto do Assisense como do Voss na União melhorou muito, então a gente conseguiu contratar alguns jogadores de potência maiores e que eu tenho certeza que a gente vai ter um bom time em campo para fazer uma boa campanha. O elenco está sendo montado, o treinador definido. Qual que é o perfil para quem está nos assistindo e quer acompanhar essa temporada? Vai ser lançado o uniforme, todo projeto muito bem estruturado e profissional. Mas que perfil que o jogador tem que ter para disputar essa divisão? A gente quis montar um time esse ano bem característico da divisão, um time muito forte fisicamente, com jogadores que conhecem a divisão, que já tem acesso, que jogou uma ou duas vezes já a categoria e a gente buscou em todos os lados e creio que a gente achou os que enquadrou melhor o que o clube estava procurando. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol. A gente está no Campeonato Paulista com o Água Santa. O Água Santa já jogou aqui contra os times locais, teve um projeto. Então é por isso que a gente pode acreditar que um projeto profissional bem galgado, bem fincado, pode gerar muitos frutos. É o que eu falo, futebol sem dinheiro infelizmente não sai do lugar. Eu creio que agora com os empresários apoiando, e o clube fica muito mais forte e a gente já pode começar a pensar em coisas maiores. O Água Santa começou onde a gente está e chegou na primeira divisão. Então são exemplos bons que a gente tem que pegar e acompanhar. Vamos falar da Campo e Bola, como que está a preparação da equipe? A equipe já treina, faz os amistosos? Sim, a gente já fez dois jogos treinos, um contra o Grêmio Prudente, perdemos de 1 a 0. A gente fez um contra o PSTC de Londrina, ganhamos de 3 a 2.